Hello, meninas! Gente, que a Muriel sempre arrasa nos lançamentos dela. Todo mundo já sabe. Mas vem cá, vou contar pra vocês a novidade. Conhecem o Lizhuete com Maria Banana? Muriel, como sempre, tá arrasando, né, gente? E vamos entender o porquê disso? Sabe quando você vai no seu salão de beleza e você passar horas e horas lá, passando química no seu cabelo pra alisar e ficar com aquele Lizhu, perfeito? Ela foi inspirada nas receitinhas caseiras de banana. Gente, um minuto de silêncio, porque olha, não gosto nem de lembrar. E a sujeira que aquilo faz, gente? E a meleca no cabelo, aquela... Ah, não, não dá. Obrigada, Nova Muriel. Então, inspirada nessa receitinha com a tecnologia da Nova Muriel, ela não é corrosiva, ou seja, não faz mal nenhum pro seu cabelo. Muito pelo contrário, ela hidrata seu cabelo e deixa ele mais liso, sem frizz. E o resultado, gente, não tem como dar errado, né? É aquele liso perfeito, o melhor de tudo. Sabe quais são os ingredientes dessa nova linha? Extrato glicórico de banana, tem ovo, tem potássio, magnésio. Tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo a mãe falar come que é bom, come que é bom. A Muriel juntou todas essas coisas maravilhosas e colocou nesse produto. Ou seja, só que, gente, não é pra comer, é pra passar no cabelo, tá? Então, amiga, pra você que sofre com queda de cabelo, como eu já sofri, e é uma tristeza, você pentear o cabelo e ver aquela quantidade ali no ralo do banheiro... Triste, né? Ai, não gosto nem de lembrar também, gente. Ai, que tão triste com esse vídeo, não. Mentira! Nova Muriel tá acabando a nossa vida. A linha, ela é composta de shampoo, máscara, condicionador e o finalizador. E juntando tudo isso, gente, não tem como dar errado, né? Então, meninas, gostaram demais dessa novidade que a Muriel tá trazendo pra gente? Liso, é tipo, Maria, banana? Então, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, dê o seu joinha. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, comente aqui embaixo do vídeo. E também não deixe de compartilhar com as amigas essa novidade, hein? E vem cá, tem algum produto da Nova Muriel que você usou e você aprovou? Comente aqui pra gente também, tá bom? Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!